Bom dia, bom dia, rapaziada. Ah, esse vídeo ainda tá em muda. Estou esperando aqui essa muda dele enxugar. E só porque nossas árvores estão em muda, não... Vamos tratar, né? Ele... Tá caindo pena ainda. Tô só dando um bem-vindinho só de meia hora da manhã. Vê se estoura essas penas. Estão nascendo. E eu quero agradecer aí... A meus inscritos. E vamos... Vamos em frente, né? E você medirar sua confiança. E, rapaziada, é isso aí. Tamo junto. Logo, logo essa muda dele vai... Enxugar. Ele vai voltar com todos. Um abraço pra vocês e... Se inscrevam, compartilhem, comentem. E vamos cuidar nossa dada. Um abraço para todos, apagado. Cuia cuia. Um abraço para todos, apagado. Tchau. Tchau. Tchau.